Olá, este vídeo tem como objetivo passar informações pontuais sobre as rotinas do E-Social no módulo Folha de Pagamento da linha RM, com o intuito de ajudar o usuário em seu cotidiano. Hoje vamos falar sobre o evento S1005, tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos. O evento S1005 identifica os estabelecimentos e as obras de construção civil da empresa, detalhando as informações de cada estabelecimento, matriz e filial, e do empregador, tais como KINAI, FAP, Indicativo de Substituição Patronal, dentre outros. A seguir, demonstraremos as parametrizações necessárias e a geração do evento S1005. As informações relacionadas ao evento S1005 estão concentradas no cadastro de sessões no TOTUS Folha de Pagamento. Importante salientar que o evento S1005 contém informações somente das sessões centralizadoras, matriz e filiais. As demais sessões serão enviadas no evento S1020. Para o correto envio das informações do evento S1005, acesse TOTUS Folha de Pagamento, Administração de Pessoal, Sessões. Edite a sessão centralizadora de CNPJ. Além dos campos já existentes que devem estar preenchidos corretamente de acordo com as especificações de sua empresa, foi criada a aba E-Social. Nesta aba, poderão ser cadastradas informações como processo de alteração de alíquota RAT, processo de alteração da alíquota FAP, contratação de aprendiz, dentre outros. Preencha de acordo com as especificações de sua empresa. Antes de efetuar a geração do XML do evento S1005, é aconselhável que se faça a validação da base de dados no caminho. TOTUS Folha de Pagamento E-Social Peta Validador da base de dados Clique em Avançar Selecione o evento S1005 Clique em Avançar e execute o processo Clique em Exibir visão do resultado Caso não seja apresentada nenhuma mensagem, o XML do evento S1005 poderá ser gerado Para gerar o XML, acesse TOTUS Folha de Pagamento E-Social Peta Gerar XML Clique em Avançar Selecione eventos iniciais Selecione evento S1005 Aplique os filtros Avança Selecione a coligada Avança novamente E execute o processo Processo concluído sem erros O XML está pronto para ser enviado ao TAF E assim encerramos o assunto deste vídeo Conhecendo um pouco mais sobre as parametrizações do E-Social Em caso de dúvidas, entre em contato através de nossos canais de atendimento E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro